Até ter bem para o horário, 7h15. Aí o torcedor não dá para chegar? Dá para chegar. Sai do emprego, vai lá para o estádio Castelão. Jogo fácil? Não tem jogo fácil. Afunilamento de campeonato. Esse São Bento é um bicho danado. Não, 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 super time não. Agora, Fortaleza com a boa gordura, pode ficar mais gordo ainda e tem que fazer o bom dever de casa para pensar, evidentemente, definitivamente, subir para a elite do futebol brasileiro. Eu acredito na vitória do Fortaleza, porque ele joga como favorito.